salve pessoal tudo bom espero que vocês estejam bem hoje nós vamos falar de livros no lixo as formas de doação as formas de descarte dos livros então deixe seu like aí seu comentário não esquece de se inscrever no canal beleza tem um monte de gente aqui assistir os vídeos no celular tá no busão tá voltando do trampo e às vezes acaba não se inscrevendo no canal então se inscreve aí nós estamos chegando a 50 mil manos minas e monas beleza é o seguinte rapa tem várias formas de doação que a gente recebe somente na ONG tal a gente recebeu muito inclusive e algumas doações vocês não acreditam a gente vai falar do descarte daqui a pouco dos livros que você não vai acreditar o que nós vamos falar hoje aqui se você não sabe você não vai gritar mas você vai falar porra mentira num país desse com tanta gente que não tem acesso à leitura os caras fazem isso e sim os caras fazem isso mas já 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 a gente vai falar disso aí das rapadas e tal eu peguei aqui um pouquinho para falar para vocês das doações que a gente recebeu na ONG nos trabalhos que a gente faz nas construções de bibliotecas né com a gente recebeu doações que vocês não acreditam mano a gente recebeu uma vez uma doação da igreja católica tá ligado que os livros vieram podres mano tipo pode parecer que os padres passaram gerações naquela igreja nunca mexeram no livro assim era livro do padre Vieira por exemplo que mano não tinha como que uma criança vai ter vai querer entrar no mundo da leitura um livro dessa grossura cheio de mofo tá ligado todo coberto de poeira assim um negócio horrível mano eu lembro que também uma instituição do pra gente uns livros e a gente foi buscar na época eu e o pedaço de frutas tá e a gente foi buscar essa doação e veio uma doação inacreditável assim cheio de cocô de rato pedaço de livro comido por rato tá ligado é tipo uma tiração mesmo parece que o cara chamou a gente para tirar tá ligado rapaz chamou a gente para tirar que aí como que a gente vai pegar a juventude daqui do capão para poder ter acesso à leitura para amar o livro se ele vai ter contato com um livro desse não teve nem condição enquanto isso uma outra ONG a gente recebeu fotos de uma outra ONG que vendeu os livros para o ferro velho mano recebeu uma doação de livros novos tá ligado e depois mandaram oferece que desperdício vocês com o livro velho aí tá ligado todo ruim de rato e essa ONG aqui recebeu e mandou para o ferro velho porque não tem ninguém na ONG que ama leitura ninguém naquela ONG ali tinha amor pelos livros e nem saberia trabalhar com os livros tá ligado você vê como é é né embora outra ONG também seja de de artistas ricos tal então também nem faz muita né você nem estranha muito um artista daquele não gostar de ler tá ligado e a gente também já chegou a encontrar livros jogados em frente de biblioteca é há uns meses atrás eu denunciei isso no Instagram e tal e até a Secretaria de Cultura daquele lugar entrou em contato comigo eu não vou revelar mais o lugar porque eles já me explicaram o que aconteceu mas passou um caminhão e as pessoas jogaram livros na frente da biblioteca não teve paciência de esperar a biblioteca abrir para dar doação eles jogaram lá um caminhão de livros e eu passando de manhã vi aquilo para meu Deus comecei a separar os livros ali a minha mulher junto minha filha tá ligado foi muito louco que a gente falou mano olha isso ao livro alemão livro francês tá ligado livro que eu nunca tive condição de comprar tudo jogado Rafa tudo como se fosse mesmo a montanha de entulho tá ligado e depois a biblioteca acabou me explicando que não mano que eles não sabiam que os caras passou lá não esperou eles abrirem jogou como se não como se não fosse nada tá ligado é também eu vou falar um pouquinho das apadas que vão para as editoras é que saem das editoras muita gente não sabe mas as editoras quando não consegue alcançar o número de vendagem então eles fazem 10 mil exemplares de um livro né então desse 10 mil vendeu 5 mil já pagou um pouco ali a tiragem pagou o autor tal que que eles fazem para não ficar com estoque eles vendem para as aparas tá ligado aí você vai falar porra vende para para o que que é para eu peguei aqui o significado de apara substantivo feminino fragmento de um objeto que se apara ou desbasta resíduo sobra resto certo sobra de papel aparado ou cortado em suas margens geralmente com guilhotina é isso mesmo mano é isso mesmo que você tá pensando os livros vão para o ferro velho vai para um lugar de apara pegado um lugar de reciclagem de papel e aí eu peguei até o significado foi de apara até mais triste ainda né mano pegado que apara vira o papel reciclado certo que pode ser transformado em diversos produtos livros como papel higiênico é o primeiro guardanapos toalhas de rosto papéis de embrulhos sacolas embalagens para ovos e frutas e papelões e etc caixas de papelão e etc então toda vez que você pegar os seus ovos na sua casa que você tiver tirando aquela embalagem você vai pensar quantos livros tem aqui quantas pessoas deixaram de ler porque as editoras mandaram para a para 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 poder receber os centavos anos por quilo né para poder se fazer aquele papel reciclado então olha o absurdo num país com índice de analfabetismo gigantesco com índice de aí analfabetismo funcional mano é a maioria da população essa é a verdade com analfabetismo funcional e só sabe o básico que não consegue introduzir um texto que não consegue assimilar a leitura que não consegue interpretar um texto vocês sabem do que eu tô falando é a maioria das outras pessoas e aí não tem acesso a esse livro porque vai para a para simplesmente para ganhar centavos as editoras descartam porque os depósitos lá custam dinheiro também eles não podem ficar armazenando então eles mandam isso aí para a para não tem nada no país que faça esse livro ser dado para as pessoas e foi assim por exemplo que eu peguei as edições da literatura marginal na época que a gente fez 30 mil cópias da primeira revista aí sobrou 6 mil cópias eu peguei comecei a distribuir nas favelas eu peguei uma perua e comecei a distribuir isso com meus amigos na época dentro das quebradas né distribuí na sabi na Godó foi vários lugares várias quebradas várias favelas mano Guarujá Grajaú tá ligado é Jardim Campanária o sistema da Zona Leste também nós somos distribuídos a gente pegava a perua de madrugada e ela dava em eventos dava em shows em raves tá ligado saída de rave noturna dentro de estacionamento de quebrada sabe a gente esperava os moleque ali para dar por isso que a literatura marginal deu essa expansão na segunda edição sobrou 10 mil exemplares pá na terceira edição sobrou 12 mil exemplares distribuímos também porque senão ia para as aparas tá ligado então eu usei a parte que era o meu ganho e falei para editor ó em vez de eu ficar com o meu ganho pega esse resto aqui vocês descontam e eles descontaram os centavos de cada edição tá ligado e aí vem a outra explicação você às vezes não entende por que que a livraria tá vendendo livro a 40 reais e dentro do shopping tem aqueles quiosques de livros baratos a 10 reais eu também queria explicar um pouquinho vocês sobre isso porque porque esse livro é o que ia para a para entendeu esse livro lembra que eu falei da para esse livro ia para a para então ele vai um distribuidor que vende o livro como se fosse pastel no shopping então quando você comprar aquele 10 reais que é muito legal conheço muita gente que tá se introduzindo na leitura por esses livros de 10 reais eu não acho ruim de jeito nenhum mano por mim o livro tinha que ser um real velho tá ligado se eu tivesse que fazer um livro quando eu fiz a selo povo eu fazia livro a cinco reais aí eu fui no sala do b uma vez até o cara falou para mim pô por que que esse livro não custa um real para irmão um real é um fãzinho mano aí também não tem como chegar um real no livro mas esses livros são vendidos a 10 reais no shopping porque eles dão muito lucro para quem compra que o cara compra centavos para não ir para reciclagem para não virar o seu papel higiênico para não virar sua bandeja de ovo tá ligado então eu pensei em fazer esse vídeo principalmente porque eu sempre comparei um livro um pouco com vinil né o vinil também foi descartado nas periferias era jogado em tudo que é lugar você passava você via coleção de Alberto Carlos coleção de Erasmo Carlos coleção de Amado Batista para tudo que é lado né você não achava um vinil do rapa você achava um vinil do racionais mas você achava os Amado Batista jogado por aí e hoje o vinil tá muito caro tá muito hypado tá custando muito porque o CD não se manteve o livro é a mesma coisa eu não acredito que o livro virtual ele vai dominar as pessoas ele vai conseguir ter esse acesso à leitura virtual é muito chata mano o monitor cansa sua vista você não dá amor por aquele livro que está lendo você passa as páginas mais rápido eu fui recentemente de o primeiro livro virtual da minha vida seu primeiro livro nem sei se é e-book né primeiro e-book da minha vida que foi do Lourenço que é um livro que eu não consegui comprar e a companhia das letras disponibilizou durante a academia e eu fui ler cara e não é a mesma coisa de você pegar o livro físico voltar olhar aquele carinho de você levar junto você tem uma história com livro né pode ser que eu esteja sendo nostálgico mas cada livro meu tem uma história esse livro aqui eu levei para tal lugar eu viajei com ele eu andei no ônibus eu conheci uma pessoa por causa desse livro né eu marquei nele as coisas depois um cartão postal nele quantos livros a gente pega de doação que tem cartões postais que tem frases que tem nomes né e são vidas que foram vividas ali naquele cotidiano tá ligado então eu queria deixar isso aqui um pouco explícito explicar um pouquinho que às vezes você não entende pô mano ou pô o livro lá do festa o novo livro da jovem do gueto é quarenta reais quarenta e cinco reais foi eu comprei um livro de dez ali no shopping um espaço caro um aluguel caro do shopping é por isso são livros que iam para para né eu já tive livros meus também que iam para para e eu comprei esses livros né aí é claro que a editora não vai me vender por vinte centavos né aí já meteu sete oito reais mesmo assim compensa eu comprei para revender então quando você vê um livro mais barato também eu faço isso eu compro um livro ali por oito que nem o por o é os ricos também morre eu comprei por oito reais e aí vocês vão lembrar agora que eu fiz uma promoção falei ó gente o livro tá oito reais a partir de tal data qualquer professor é qualquer cara que mexe com educação pode comprar na onda sul e aí foi um monte de gente lá muito feliz e comprou o livro a oito reais é porque eu fiz a mesma estratégia né nesse caso eu não cobrei nenhum transporte nada eu só paguei oito reais lá e vendia oito reais mas esse livro continua sendo vendido mais barato que os outros porque eu comprei o que ia ser para para você imagina os meus personagens virando bandeja de ovo virando papel higiene não dá né rapa tá bom se você gostou desse vídeo deixe seu comentário aí a gente tem uma campanha no apoia-se que acaba apoiando tudo isso aqui ó o cara que tá aqui gravando o mais acaba apoiando eu que tô aqui para comprar o meu café o cara do outro canal diz o pão de queijo eu falo o meu café beleza e você acaba apoiando a editora o projeto interferência que a nossa ONG e tudo que tá por trás desse canal e dessa dessa ideologia que é fazer as pessoas lerem tá ligado se você ainda não lê volte a ler ou leia se você conhece alguém que não tá lendo que nessa pandemia tá moscando faça ler um bom livro que ainda vale muito a pena a cheira caminhada e aí